Da sala do consultório para o estúdio de Pilates, hoje o Saúde e Ponto está diferente. Mais um presente pra você mulher, neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Sabe o que nós vamos falar? Aquela danadinha que incomoda todas as mulheres, a celulite. Então, roda aí! Quem não quer ficar livre daqueles buraquinhos que saem nas pernas, no braço, na barriga? A celulite, gente! Algo que incomoda muita mulher e homem também. O Rafael, ele é personal trainer, é o nosso convidado de hoje e vai ajudar a gente a saber um pouquinho mais de como se livrar da celulite. E depois nós vamos mostrar alguns exercícios pra você fazer em casa. Ó, não precisa nem ir na academia, é só ficar ligado que a gente vai mostrar pra você depois. Mas primeiro, vamos saber um pouquinho mais sobre essa danada, né? A inimiga número um da mulherada, a celulite. Rafa, o que causa a celulite? A celulite é causada por um aumento de gordura corporal espontânea, que aumenta de uma vez rápido, por uma dificuldade, uma circulação tanto na perna ou no braço, uma circulação sanguínea. Às vezes o sangue não consegue fluir e acaba retendo um pouco de água. E além do estresse que acontece hoje em dia, no trabalho, no dia a dia também, acaba liberando algumas toxinas, que a gente chama de radicais livres, que acaba puxando mais água pro interior da célula de gordura. Isso faz com que a célula de gordura fique endurecida, causando esses desníveis, esses furinhos danadinhos. Ou seja, nem ficar estressado a gente pode mais, que vai dar celulite? Não pode. Oh, meu Deus do céu. E a alimentação? A alimentação tem que ser rica em antioxidantes. Uma alimentação muito com alimentos industrializados, acaba causando esse aumento dessas toxinas, que acaba acumulando essa retenção de água nos tecidos adiposos de gordura. O que eu posso comer e o que eu não posso comer? Doce, chocolate. Muito açúcar, muito farinha de trigo refinado, refrigerante causa bastante por conta... Farinha de trigo? Pão? Pão. Não pode comer pão? Não. Pão integral pode? Pão integral pode. Ai, que bom. Pão integral. Tenta colocar bastante aqueles cheios de sementes, porque tem bastante antioxidantes que acabam retirando esses radicais livres da célula. Semente é o... Gergelim... linhaça... Olha, eu não sabia dessa. Eu compro pão integral normal, sem... Uma coisa... Aprendendo já, já vou mudar. Então, açúcar, refrigerante que você estava falando. Refrigerante, doces em geral, cheio de açúcar. Tenta tomar, comer algum doce que seja com chocolate amargo, 70% cacau. Amargo tem que ser? Que tem mais cacau, porque os outros tem muita gordura hidrogenada. Ai, meu Deus do céu. Eu não estou falando que judia da gente. Isso para homem também? É a mesma coisa? Para homem também. Porque para homem, hoje em dia, a gente pode ver que está tendo um aumento de gordura e de celulite nos homens. por conta desse... Comendo muito alimento industrializado. E para homem, comendo muito alimento industrializado, acaba aumentando o hormônio feminino. Alimento industrializado seria lasanha pronta. Lasanha pronta. Aqueles hambúrgueres congelados. Passatê, passatê, então não posso falar, né? Biscoito. Não pode comer biscoito? Aqueles biscoitos recheados. Não pode? Não pode. Ih! Errou. Ou seja, tem que ficar de olho na alimentação. Na alimentação. Não pode se estressar. Não pode se estressar. E tem que fazer exercício físico. Fazer exercício físico, dormir bem, beber bastante água. Deu uma vida perfeita. Existe vida perfeita? Certamente que sim. Tem graus, né? De celulite. Tem exercício que vai acabar não tirando, porque a celulite já está em um grau maior. Os tratamentos aliados com o exercício funcionam? Funcionam. Os tratamentos estéticos? Tem liberação miofacial, que ajuda muito. Tem também a drenagem linfática, que acaba estimulando os linfos a drenar essa retenção hídrica. Então, outros tratamentos também, que tem estética, acaba ajudando bastante. Agora, mulheres. Vou perguntar uma coisa que toda mulher sonha saber. Existe alguma mulher nesse mundo que não tenha celulite? Muito impossível. Ou já teve, ou tem, ou um dia vai ter. Ah, sempre tem um buraquinho escondidinho, né? Sempre tem. Se apertar ali... Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar uns exercícios para a pessoa fazer em casa. Quem não tem tempo de ir à academia, pode fazer em casa e ajuda, né, Rafa? Ajuda bastante. Porque é uma ajuda na circulação sanguínea no local. Ok. Vamos lá, então. Vamos aos exercícios para você fazer em casa. Rafa, qual famoso agachamento, lógico? Famoso agachamento, né? Mas vamos fazer um pouquinho de frente, se está acostumado. Fazer o agachamento normal. Segura três segundos e sobe até metade e desce de novo. Meu Deus. Porque se você sobe tudo, você acaba descansando em cima. Segura três segundos? Embaixo. Assim? Isso. Coloca o peito para cima e desce. Espera aí de novo, vai. Trava o abdômen, segura três segundos, sobe até metade e desce de novo. Três, dois, um, desce de novo. Tenta fazer uma série de três séries de 20 repetições. Por que esse? Esse aqui trabalha qual? Esse trabalha bastante o glúteo e também as pernas e ajuda bastante na circulação sanguínea nos membros inferiores, que são as pernas. Interessante. E o interessante é que você não pode deixar passar o joelho do pé, né? Isso, porque senão aumenta a tensão na patela e acaba gerando uma lesão no futuro. Gostei desse. Próximo. Vou fazer esse também. O próximo será o afundo. Nossa, esse a gente faz todo dia. Será jogando o joelho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve uma pessoa que me falou que quando você vai fazer o agachamento, não sei se é verdade, se você faz ele mais devagar, ele dá mais resultado do que você fazer mais rápido. É verdade isso ou não? É que mais devagar você coloca e deixa a sua fibra trabalhando por mais tempo, né? Então dá mais resultado e fazer mais devagar. Então você fica mais tempo fazendo. Entendi. O próximo é o afundo, então. O próximo é o afundo. Tenta sempre manter as costas aqui reta, com a escápula aduzida. Isso. Tenta fazer a força no calcanhar e não na ponta do pé. Isso vai fazer com que faça mais força no glúteo. Entendi. Devagar também, né? Isso. Tentar fazer três séries de 20 também. Dez de cada praia. O problema do outro é o equilíbrio. Por exemplo, você viu que eu perdi o equilíbrio. Como que a pessoa pode fazer para não perder o equilíbrio? Se a pessoa não tem muito equilíbrio, tenta fazer primeiro parada. Põe a mão na cintura. Ou pega um cabo de vassoura, coloca no chão e segura. Assim? Isso. E o suporte ajuda, né? Tá. Interessante. Esse trabalha o glúteo. O glúteo também e o quadríceps. Tá. Faz força no calcanhar. Levanta o glúteo. Vai levantar o glúteo, mas com a perna para cima. Meu Deus do céu. Quantas vezes a pessoa faz isso em casa? Três de dez de cada perna. Esse eu nunca fiz. Vou fazer a primeira vez. Esse é para o glúteo? Esse é para o glúteo. Eu levanto a perna. Isso. E levanto o quadril lá em cima. Sim. Isso. E se der cãibra atrás, como acabou de dar. Se der cãibra aqui. Se der cãibra, estica a perna. Aí faz com a outra perna. Para ver se depois continuar. Tá vendo? Por isso que é bom... Tá dando cãibra? Por isso que é bom você ter uma... Pessoa demonstrando que tá dando cãibra. Se der cãibra, para. Para. Faz outros exercícios e tenta voltar. Se você continuar a cãibra, tenta alongar bastante o posterior de coxa. Descendo. Depois um de cada vez. Você entendeu, velho? Você também pode ser substituído por uma elevação de pélvica com as duas pernas. E assim fica mais fácil. Faz força com a cãibra, levanta as duas, controla o glúteo e desce. Esse é o trabalho do bumbum. Para o bumbum. E para os culotes. E os culotes. Tá. Esse aí também dá pra fazer a isometria, né? Dá. A isometria... A isometria é melhor do que o exercício em si? Não necessariamente. Porque a isometria é assim? A isometria você trava o músculo em uma determinada só contração. Quando você alonga, você acaba utilizando mais o músculo. Então é melhor fazer assim? Isso. É desce e sobe? Uma e desce. Tá. E agora pro braço. A gente falou que tem celulite no braço. Pro braço aí é mais complicado que por conta... Peraí. Do que a pessoa tem. Então tem que falar como um... Em casa, pega um quilo de arroz, por exemplo. Um quilo de feijão. Isso. 500 gramas. Serve como? Aí pro braço seria mais pegar um quilo de feijão. Aqui eu vou usar os pezinhos como demonstração. Mas segura os dois lá em cima e desce. O joelho dá uma semi-flexionada ou fica reto? O joelho dá pra dar uma semi-flexionada pra dar uma estabilidade melhor. Tá. A gente não tá falando séries. A gente falou quantas séries faz? Desagachamento. Menos da elevação, eu falei. A elevação são quantas séries? Na elevação é 3 séries de 12. Esse aqui? Nesse daqui pode fazer 3 de 15. 3 de 15. 3 vezes por semana, ideal. 3 vezes por semana. Tá. Tem mais algum do braço? E de braço, outro pra pegar o tchauzinho. Olha, tá? E aqui? Nossa, que delícia. Esse vai trabalhar aqui? Vai trabalhar o tríceps. O tchauzinho. Vamos trabalhar o tchauzinho. O tchauzinho tá feio. Deitado. Deita. Assim. Trava o cotovelo aqui. Que ele seja perpendicular ao solo. Desce até a orelha. É normal tremer assim? É normal tremer assim. Tenta fazer 3 de 15 repetições. 3 séries de 15 repetições. Isso também. Tá. Legal. Mais algum? Ou são os principais? São os principais. Beleza. E pro abdômen, você assiste ao programa de gordura abdominal, que os exercícios também vão servir pra celulite, né Rafa? Com certeza. Lá vai ter demonstração pra você, tá bom? Então é isso, gente. Bora exercitar esse corpo, lutar contra essa inimiga número 1 das mulheres, que é a celulite e também de muitos homens. E vamos ficar saudáveis. Lembra? Mente e corpo formam só sistema. Ambos se complementam e ambos precisam estar saudáveis. Rafa, brigadão. Eu que agradeço. A gente se vê mais, hein, nessa parceria aí. Vamos se ver bastante. É isso aí. Seja bem-vindo ao Saúde de Ponto e você sempre comigo. A gente se vê no próximo. Lembre-se, compartilhe, tapa no dedão, se inscreva nos nossos canais e até o próximo. Tchau! Rafa, qual que é o seu sobrenome? Prax? Prax. 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 Você é parente do suco? Oi? É parente do suco? Suco? Não. Podia ser. Uhul! Quem não quer ficar livre daqueles buracos horrorosos que saem... Por que ele tá rindo, gente? Quem não quer ficar livre daqueles buraquinhos horrorosos que saem nas pernas, nos braços, nas barrigas... Nas barrigas é duro, hein? É, realmente. Vai cair, peraí. Realmente, n****? Não vou acertar, né? Bem descontraído, viu, Rafa? Eu fiquei olhando pra mim, nossa, só desse jeito. É bem descontraído. Vou ter que falar assim, danadinha das mulheres. Rafa, que fazia. É lógico de que te abingeniões... É. 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 Tchau!